Eu vou ao Congresso Brasileiro de Oftalmologia do CBO em setembro no Rio de Janeiro. E você também deve ir. Trata-se de uma oportunidade ímpar de aquisição de conhecimento e de atualização nas diversas áreas de oftalmologia. Serão quatro dias de intensas atividades científicas nas mais diversas áreas da oftalmologia. Não deixe de comparecer a esse evento. É uma oportunidade ímpar de aquisição de conhecimento e atualização na oftalmologia.